Olá, boa tarde! Fiz agora a montagem do fascículo 53 e eu tô com um probleminha que essa bobina aqui ela não tá girando, ela não tá trazendo esse dispositivo aqui para frente para mover lá dentro. A montagem do circuito conforme manual, a montagem do circuito conforme manual, aqui três pilhas novas da Panasonic, tudo certinho, deixa eu colocar aqui para poder verificar, acende a luz vermelha, acendeu aqui, duas luzes elas piscaram e a vermelha ficou intermitente, beleza? Agora, ó, ó, o motor nem sequer faz, responde, ó, não faz barulho de estar trabalhando, aí não sei se o problema é na placa ou no motor, ó, aqui dá para ver pelo ponto branco que ele tá imóvel, o motor, ó, tá bem fixo, tudo parafusado conforme manual, mais uma vez, vou desligar, ligar novamente, fazer de novo, desligar, ó, tudo bem apertado, sem folga, belezinha, ligar novamente, é isso, tá bom, muito obrigado